Fala aí família, beleza? Como é que vocês estão? Agora são 4h35, estou iniciando aqui as vendas de brigadeiro e já iniciei de uma forma muito legal, encontrei uma conhecida minha que estudou comigo, porra, satisfação total, foi muito legal encontrar ela, já deixou aquele ânimo assim para iniciar as vendas daquele jeito, só agradeço aí pela ajuda cá, tamo junto, brigadão, vamos que vamos que o farol fechou, marcha! É pessoal, agora começou a chover, hoje está um dia de chove não molha, chove não para, mas quem quer faz, quem não quer dá desculpa, enquanto a chuva estiver fraca, dá para vender, tô com a sombrinha, vamos que vamos que o sol não pode parar, tamo junto! A chuva está apertando pessoal, a chuva está apertando, mas por enquanto ainda está dando, vamos que vamos, até essa chuva aí dar uma trégua, certo? Marcha! A chuvinha deu uma diminuída agora pessoal, mas ainda está constante, vamos seguir aqui com o guarda-chuva e meter marcha nos trampos, tamo junto! O farol vai fechar, fechou, valeu! Qual a chance? Qual a chance, mano? Eu desci no muonca com a garrafa, não desce! Boa, mano! Opa, mulher! Qual a chance! Ó, chama! Coisas do farol! Ai, família, cada uma que me aparece, olha lá o tio zão com a garrafa na cabeça! Que doideira! Vamos que vamos que, acabei de vender mais uma, o farol fechou, eu tive que fazer essa pausa para mostrar isso para vocês! Hashtag, coisas do farol! Vamos que vamos, família, tamo junto! Bom, tenho uma estratégia para passar para vocês, como eu trabalho num farol que tem quatro vias, uma das coisas que eu costumo fazer é, se uma via não está dando certo, eu vou para a outra, e acabei de fazer mais uma venda, que eu só agradeço, o pessoal está me ajudando bastante, enquanto isso, o parceiro ali atrás, arranjou uma calota, e está, sei lá, falando com o vento, mostrando para a galera que ganhou dois reais. É isso, é felicidade, tem que comemorar cada conquista, tá ligado? Até o parceiro pode ser capaz de ganhar uma grana aí, mesmo estando chovendo, então, isso depende de você. Demorou? E é isso, eu vou continuar vendendo aqui, marcha nos trampos, que já foi mais de 24 caixinhas, chama! É, família, a garrafa do mano caiu, ele está meio chateado por causa disso, mas não tem problema, ele vai achar outra coisa para fazer. Tamo junto! Coitado, o cara está puto, que caiu a garrafa de 51, mano, o cara também tem que ir livrando a garrafa de 51 na cabeça no dia de chuva, velho, que mais do que? É foda, né? Mas vamos que vamos, e é isso, o farol fechou, marcha nas linhas. E aí, família, em relação ao pessoal que é os menores do farol, né? Ali tem dois menorzinhos, eu dei uma caixinha de brigadeiro para eles, olha os moleques comendo ali. Eles me pediram um real, entendeu? Falei, um real eu não tenho, parceirinho, mas fica com essa caixinha de brigadeiro aqui, tem dois brigadeiros e uma paçoca, divida entre vocês. E é isso, faz a ação a boa do dia, olha lá os moleques, tamo junto, tamo junto! E é isso, vamos que vamos, família, que só falta mais três caixinhas para acabar tudo, e eu estou feliz pra caramba, certo? O farol fechou, é nóis, marcha! Vendi tudo, em dia de chuva, pô, nem acredito. Távamos aí com uma cerca de 35, 36 caixas de brigadeiro, e vendi todas as caixas, só agradeço o pessoal que me ajudou, e também nesse vídeo, satisfação total. Muito obrigado pessoal que me ajudou, teve bastante PIX hoje, então fico muito feliz. E é isso, vamos esperar o hashtag contando notas para ver quanto foi o faturamento, beleza? Chegamos na parte mais esperada do vídeo, a parte hashtag contando notas, dá uma olhada nesse bolo, bastante dinheiro em espécie, e também bastante moeda, família, bastante moeda, fora a caixinha do PIX. Então vamos ver aqui quanto que a gente fez em dinheiro em espécie, beleza? Vou começar pelas notas maiores, e vou fazer de uma forma rápida dessa vez aqui. 20, 40, 50, agora com umas de 5, né? 60, 70, 80, e 5. Agora de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 95, 2, 4, 6, 8, 10, 105, 106, 107, 108, 109, 109 reais em dinheiro em espécie, beleza? Vamos ver quanto que a gente faturou nas moedas. Só um minutinho aqui, familiar. Vamos lá, 109, né? 109 reais. Então, 110, 111, 112, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128, 10, 20, R$30,45, R$128,45 em dinheiro em espécie, beleza? R$128,45. Vamos ver quanto a gente fez no Pix. Então olha aí, família, o Pix de hoje, dia 31, dá uma olhada aqui, nós estávamos com R$128,00, R$128,00, R$148,00, R$158,00, R$208,00, R$218,00, R$218,00, R$224,00. Foi R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$96,00 no Pix. Vocês acham que a estratégia do Pix funciona? Chama. Para, 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 pode parar tudo, porque eu ainda achei mais R$27,00 que estavam na minha carteira, contabilizando então R$251,45, vendendo brigadeiro no semáforo. Certo? Só agradeço, satisfação total, agora sim, corrigindo o saldo atual de R$251,45, fico feliz demais, pessoal. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado quem está acompanhando, obrigado você aí que tem comprado os brigadeiros comigo e está ajudando a concretizar o meu sonho. satisfação total, que Deus lhe pague em dobro, certo? E que esse vídeo sirva de inspiração para você também se motivar e sair do pensamento e ir para cima, bora para a action, beleza? Se você quiser ter dicas de como poder vender o seu produto com um pouco mais de rapidez e aumentar a sua lucratividade, inscreva-se no Close Friends do canal do Serpenta, por apenas R$39,00, ainda tem vaga sobrando, mas corre que está acabando, beleza? Depois não diga que eu não avisei. Quer dar um up nas suas vendas? Invista o seu dinheiro numa coisa que te dê retorno, que te dê retorno, inclusive, no mesmo dia que você aplicar essa técnica, certo? Eu vou ficando por aqui, família, você me vê no próximo Stories. Tamo junto, vamos junto e é nóis, valeu? Fui! No próximo vídeo aqui, próximo Stories. Tamo junto, família, é nóis. Satisfação total, valeu? Woo!